Vou engolir meu coração pra te amar por dentro que nós já sabemos Vamos lá Hoje eu vou ensinar pra vocês a música Ilha do Lonsantana E se você não viu eu tocando essa música completa Entra no link que tá na descrição ou fixado nos comentários que você vai ver eu tocando ela completa E logo após você vem pra esse vídeo aprender a tocar, beleza? Lembrando que nessa... 1, 2, 3, 4, 5... Lembrando que nessa música vai ser obrigatório a capotrache na sexta casa, beleza? Na sexta casa E essa versão é dois acordes E uma batida acústica, tá? Eu vou tá passando os acordes pra vocês logo após eu passo a batida Lembrando que eu sempre deixo tudo certinho na descrição do vídeo Tanto o nome de acorde, batida em forma de setinha e a cifra que a letra com os acordes E lembrando que se a gente coloca o capotrache Essa aqui vira a nossa primeira casa Essa segunda, essa terceira, essa quarta e por aí vai, beleza? Começa a contar depois do capotrache e pra cá a gente esquece, tá? Essa música, galera, ela tá muito fácil Porque a gente vai sempre manter as mesmas cordas e é em loop Então a gente repete sempre os mesmos acordes, beleza? A gente só desliza os dedos, ó Beleza? A gente, como sempre, chama esse acorde aqui de A1 Beleza? E esse aqui de A2 Vocês percebem, ó, que a gente só desliza os dedos, ó Os dedos mantêm as mesmas cordas, ó A gente só desliza os dedos pra sair do acorde A1 pro acorde A2, beleza? Então vamos lá Pra você fazer o acorde A1, você vai colocar esse dedo aqui, ó Na quarta corda da segunda casa E esse aqui vai na quinta corda da terceira casa, ó Esse é o acorde A1, beleza? Então esse dedo na quarta corda da segunda casa E esse dedo na quinta corda da terceira, ok? Esse é o acorde A1 Pra você fazer o acorde A2 Você vai apenas deslizar os dedos Pra quarta e quinta casa, beleza? Então aqui a gente tá na segunda e terceira casa Deslizou Acorde A2 Beleza? Mas de qualquer forma eu vou explicar pra vocês Você vai colocar esse dedo aqui, ó Na quarta corda da quarta casa E esse dedo aqui na quinta corda da quinta casa E esse é o acorde A2, beleza? Então, ó A1 A2 A1 A2 Mas vai ficar só nisso, tá, ó Vou engolir meu coração Que nós dois sabemos que tanto sofrimento É perda de tempo Vou transformar decepção Em novo começo Passado é um erro Presente é só acerto Amor eu te prometo Beleza? E vamos lá A batida, galera, vai ficar o seguinte Ó Ó Ó Vou engolir meu coração Pra te amar por dentro Que nós dois sabemos que tanto sofrimento É perda de tempo Vou transformar decepção Em novo começo Seguinte, ó Quinta corda com o dedão Puxar a segunda e a terceira Bate Quinta corda, segunda e terceira juntas Bate Troca de acorde Você deixa soar um pouco, ó Quinta corda, segunda e terceira Bate Aí quinta corda, segunda e terceira juntas Deixa soar Bate E troca Apenas isso, ó É só colocar no ritmo, ó Vou engolir meu coração Pra te amar por dentro Que nós dois sabemos Que tanto sofrimento É perda de tempo Vou transformar nesse Perdição Com isso Se você não conseguir pegar fácil Entra no vídeo que eu tô tocando ela Completo pra você conseguir pegar, beleza? Mas, ó Vou mostrar a batida aqui perto Pra vocês mais uma vez, ó Se você tiver com dificuldade de pegar Não troca de acorde ainda Só fica fazendo isso, ó Fica fazendo só isso, ó E você pode, pra facilitar também Fazer isso, ó Beleza? Porque aí facilita você pegar o ritmo, ó Beleza? Sem segredo, ó Quinta corda, segunda e terceira Bate Quinta corda, segunda e terceira juntas Bate, beleza? Beleza, ó E aí depois que você pegar a batida Só fica treinando de um acorde pro outro, ó Pá Tá, tá, tá Tá, tá Tá, tá Tá, tá Tá, tá Tá E aí é só colocar no ritmo, tá, ó Vou engolir meu coração Que nós dois sabemos que tanto sofrimento é perda de tempo Vou transformar decepção em novo começo Beleza? Então é isso, galera Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Não se esqueça que vai ter vídeo todos os dias Às 19h aqui no canal, beleza? O YouTube não tá notificando todo mundo Então entre no canal todos os dias Às 19h que vai ter vídeo novo pra vocês, beleza? Não se esqueça que tá tudo certinho na descrição do vídeo Tanto o nome de acorde, batida em forma de setinha E a cifra que ele tá com os acordes, beleza? É isso, um grande beijo e até o próximo Tchau 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 Tchau